Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Universo da TV Antes de começar o vídeo, curta, comente e compartilhe E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Hoje, iremos descobrir algumas curiosidades sobre a novela Verdades Secretas Fique com a gente, é logo depois da vinheta Verdades Secretas foi inspirada na minissérie Sex Appeal Que também abordava os bastidores do Universo da Moda Incluindo a troca de favores sexuais e o abuso de drogas e remédios emagrecedores utilizado pelas modelos Além da protagonista, interpretada por Luana Piovani, igualmente se chamar Angel Outra referência foi a história da personagem de Mel Lisboa na novela Desejos de Mulher Modelo iniciante ingênua que se corrompia para conquistar novos trabalhos na indústria da moda A modelo Bruna Altieri foi o primeiro nome confirmado no elenco para o papel de Angel Já que a profissional passou nos testes para o papel Porém, por ter apenas 16 anos na época Foi barrada pelo juizado de menores devido a cenas de sexo e nudez que teria que interpretar Em seguida, a modelo Camila Queiroz foi descoberta pela produtora da novela e escalada para o papel Luisa Valdetaro interpretaria a modelo Vitória Mas pediu para deixar o elenco por motivos pessoais Sendo substituída por Grazi Massafera Com isso, a personagem passou a se chamar Larissa Malu Mader foi convidada para interpretar Carolina Porém, a atriz preferiu aceitar o convite para Aja Coração Adriana Esteves era a próxima opção do autor Porém, a atriz já estava escalada para Babilônia Apesar de inicialmente ser considerada jovem demais para interpretar a mãe de uma adolescente Débora Seco foi escalada após pedir o cargo por se interessar pela história Porém, ela anunciou que estava grávida e teve que deixar o elenco Débora Falabella foi convidada pelo autor a assumir a personagem Mas recusou por motivos pessoais Entre as opções dadas pela direção de teledramaturgia da Globo Priscila Fantin, Marjorie Estiano e Mariana Ximenez Foram consideradas jovens demais Enquanto Simone Espoladori, Flávia Alessandra e Leona Cavalli Não se adequaram ao perfil que o autor procurava Depois de um tempo, Valcir Carrasco, através de sua conta no Instagram Enfim anunciou Drica Moraes como intérprete de Carolina Neila Torraca faria o papel do estilista francês Maurício Mas teve de deixar o elenco após uma cirurgia preventiva O personagem foi mantido, sendo assumido por Fernando Eiras Além de lançar Camila Queiroz Também foi a primeira novela de Gabriel Leone, Felipe de Carolis, Rafael Sander e Felipe Hintze Próximo ao fim da novela, o final vazou na internet Devido a isso, os autores Valcir Carrasco e Maria Elisa Berredo Tiveram que reescrever os episódios finais da trama Que conteve 64 capítulos A novela obteve uma média geral de 19,88 pontos Quando a meta estipulada era de 16 pontos Tornando-a um sucesso para o horário Devido a esse sucesso Já está sendo finalizada a segunda temporada da trama E em breve deve estrear no Globoplay Como uma forma de esquenta para essa segunda parte A Globo está reprisando a primeira desde agosto E aí, gostaram de descobrir essas curiosidades de verdades secretas? Estão ansiosos pela segunda temporada? Comente aqui embaixo Se ainda não deixou seu like, deixe agora Aproveite e compartilhe também com os amantes da televisão Nos vemos nos próximos vídeos Até mais!